aplicações em milhas, já apendoado plantadeira momento que é a 40F certo? vou esperar aqui esse pessoal descer que a gente conseguir entrar lá dentro pra estar mostrando a vocês lá tem até simulador, se vocês for que vocês simulam como se estivesse colhendo tem um simulador bem legal nesse stand da Fended aqui beleza? e pra cá nós temos a Massey de trás desse stand tem a Massey a Massey Ferguson, a New Holland você pode estar visitando também tem muita tecnologia você está acompanhando de perto chique olha só tiktok nos acompanhando pra você conhecer de perto todas essas tecnologias ensinando passo a passo vamos entrar ali dentro pra vocês verem olha o espaço dessa gabina banco do instrutor ou banco do sapo e aqui está além de ter duas telas essa tela aqui vai te mostrar quilômetros por hora certo? desempenho da sua máquina e aqui nessa outra tela você acompanha a parte de telemetria da máquina talhão, rendimento e tudo mais joystick com todos os comandos e tem função a rodo todas essas funções a gente consegue estar explicando pra vocês é lógico que é bem intuitivo bem fácil de entender né beleza? mas eu te convido aí a estar acompanhando seguindo nosso nosso tiktok cara segue também canal do youtube zomarco e pulverização você acompanha todos esses vídeos ensinando passo a passo além de cursos tá? que a gente consegue estar passando pra vocês beleza? ver mesmo beleza? você que está entrando aí agora seja muito bem-vindo ao nosso tiktok tá? é... se você ainda não é inscrito aproveita pra acompanhar se não conhece nosso canal do youtube gente já te convido vai lá no nosso canal do youtube zomarco e pulverização lá tem bastante conteúdo que a gente mostra tá? como ligar a máquina pra que serve cada função dessa avanço, recuo, calibração de monitor configuração tá? e aqui está Poliana digníssima só gravando aí mostrando é... todo esse conteúdo pra vocês beleza? segue a gente aí beleza? abraço pra você que está entrando agora cara pensa uma máquina pensa uma máquina boa top a gente vai ver se consegue também entrar lá nos outros stands mostrando tá? é... de perto essas máquinas todas as tecnologias e é interessante cara olha você pensa assim cara um, dois, três tudo é de ajuste você está bem interativo eles certo? olha só movimentação movimentação de hidro top né? e mais gente lá esperando já pra entrar e tirar foto vamos deixar eles aqui vamos ver se nós entra lá na colheitadeira pra vocês dão uma olhada também enquanto isso o Poliano vai ficar gravando um pouquinho aqui dentro pra gente disponibilizar o vídeo lá no canal do YouTube completo tá? então segue aproveita se inscreve compartilha aí gente olha pros seus amigos aí que a gente montou esse perfil aqui no a musiquinha no fundo aí de 12 a gente montou esse perfil aqui no TikTok Instagram YouTube justamente pra mostrar as principais tecnologias em máquinas agrícolas tá? e a gente ensina é você é o passo a passo tá? como trabalhar olha aqui que máquina bruta gente duplo rotor a gente consegue tá vendo essas máquinas plataforma olha o tamanho dessa plataforma e vamos ver a copiação do solo dela olha lá então é uma máquina assim que vem pra brigar no mercado né? lógico que cada um tem sua preferência pode comentar aí o que você prefere se você prefere John Deere prefere Case prefere Jacto ou Palmarca lógico que cada um tem sua preferência pode comentar aí o que você prefere se você prefere John Deere prefere Case prefere Jacto ou Palmarca que você prefere mas tem muita tecnologia que dá pra você ver a diferença aí no campo esteiras né? os pneus ali são de esteiras top vamos ver se nós entra ali agora aí deu o 9T bora lá olha só cara tamanho dessa gabina e as funções tá aqui monitor menor do que o do trator né? menor do que que é trator lá mas é bem interessante cara alavanca hidro né? pra você avançar recuar você fazer os ajustes aqui de altura inclinação de plataforma molinete piloto automático corte automático ligar a trilha ligar a plataforma feita tracionária aqui as calibrações certo? côncavo rotor peneira tudo isso tá disponível aí no nosso perfil do TikTok também completo lá no canal do YouTube Zomarco Pulverização tá? vocês podem ir no link da Bill que você encontra lá todo esse conteúdo na íntrica beleza? estamos aqui último dia de feira né? a gente vai estar em todas as feiras do Brasil querendo Deus e abençoando e a gente vai fazer mais vídeos pra vocês beleza pessoal? Ramon Ramon Matos queria ter ido Ramon mas vai ter oportunidade cara é lógico que com certeza você deve estar trabalhando ou fazendo outra coisa ocupado né? mas é topo cara compensa o sol tá rachando 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 mesmo a Poliana desceu lá o sol tá rachando mas compensa cara você anda chega no final de dia você tá cansado cansado mas você aprende muita coisa tá? os pessoal sempre gosta de mostrar falar da tecnologia você pode gravar ficar à vontade certo? não tem muito segredo não vocês certo? aproveita curte compartilha aí vocês certo? aproveita curte compartilha aí pra que a gente pra que a gente possa tá gravando conteúdo de qualidade pra vocês treinamento em máquinas agrícolas segue lasou marca pulverização tem até o site lá olha a Valtry trator bruto fui galera acompanha aí curte compartilha e essa plantadeira é lançamento da Estara estrela 3033 tá o 4000 bruto beleza? abraço acompanha aí curte entra em nosso perfil cara que vocês vai ver que tem bastante vídeo dessas máquinas abração obrigado por nos acompanhar tá? Obrigado.